hoje nós vamos começar o estudo do livro de Romanos e a gente depois de conhecer a história da vida de Paulo né porque a gente pode conhecer detalhadamente pontos super importantes na vida de Paulo e Paulo foi quem escreveu essa carta e várias outras do Novo Testamento então é Romanos é um dos livros mais ricos mais cheios da doutrina cristã que tem na Bíblia é um dos livros que carrega as raízes do cristianismo porque ele estava escrevendo para a igreja que estava em Roma e a gente vai ver eu coloquei vários detalhes hoje nós vamos fazer uma introdução tá não vai ser um estudo do capítulo primeiro não nós vamos ter uma introdução do livro para a gente ter uma ideia de do que que Paulo estava querendo dizer e a quem ele estava querendo dizer isso é então é a epístola aos romanos e eu vou colocar aqui algumas vezes eu vou falar epístola outras vezes eu vou falar carta porque elas elas as duas coisas estão entrelaçadas né e eu fui procurar porque a vida inteira eu cresci é escutando as duas maneiras e eu nunca tinha buscado o significado porque que umas as pessoas umas falavam epístolas e outros falavam cartas e aí eu entendi que as cartas eram enviadas a grupos ou pessoas específicas né então as cartas quando Paulo escreveu a carta a Timóteo ele escreveu duas cartas para Timóteo então eram cartas né agora romanos é uma epístola por quê porque Paulo escreveu aos cristãos em Roma então não era objetivamente direto a esse grupinho aqui era um grupo variado e nós vamos ver mais na frente que as igrejas do passado não era como a nossa de hoje né não não tinham igrejas templos como nós temos hoje né então a epístola aos romanos é a mais rica e abrangente declaração de Paulo sobre o evangelho essa carta também a chave para o entendimento das escrituras porque nela Paulo une os grandes temas os pilares da Bíblia como o pecado lei julgamento o destino humano a fé obras a graça justificação santificação eleição a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo a esperança cristã a natureza da igreja o lugar do judeu e do grego né ou gentil às vezes é chamado grego e gentil é o significado da mensagem do do Antigo Testamento e a relevância dessa mensagem na nossa vida hoje a epístola aos romanos abre uma perspectiva para o entendimento de como todas as partes da Bíblia se ajustam e se encaixam de uma maneira clara então vamos entender um pouquinho o contexto de romanos né quem escreveu onde ele estava e em que ano mais ou menos a gente não sabe exatamente mas pelas as coisas encontradas né os pergaminhos se pode ter uma ideia da época pelo papel pela maneira de escrever não tem as pessoas os estudiosos tem maneiras de dar a gente essa informação né então Paulo é o escritor dessa carta e a gente sabe disso por quê porque no versículo um aqui ele diz Paulo servo de Cristo Jesus chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus o qual foi prometido para ele então aqui ele está fazendo uma autobiografia dizendo que ele era o autor eu Paulo estou escrevendo essa carta então a gente não tem dúvida de quem escreveu é muito provavelmente ele escreveu quando ele estava na Grécia eu lembro que quando a gente estudou o capítulo acho que foi o 20 de Atos eu mencionei isso que dali ele tinha escrito especificamente em Corinto ele estava ali quando ele passou três meses na Grécia em Atenas um pouquinho antes daquela viagem que ele ia fazer para Jerusalém e o anjo falou para ele que ele ia passar perto lá que ele ia ser perseguido né então um pouquinho antes dessa viagem que ele nunca mais voltou dessa viagem de antepaulo foi preso pelos judeus depois foi entregue aos romanos e agora a gente ver terminou o livro de atos com ele chegando a Roma e ficando preso então Paulo escreveu essa carta desde desde a Grécia e dizem que foi entre o ano 55 e 58 então em romanos 1 de 10 a 15 deixa eu ver eu não vou ler tudo não mas só para a gente ter uma ideia é Paulo dizia que ele tinha muita vontade de conhecer de visitar os irmãos de Roma então olha aqui ó ele fala assim em minhas orações peço agora que finalmente pela vontade de Deus seja me aberto o caminho para que eu possa visitá-los então ele tinha ouvido da fé daqueles cristãos não ele falando isso a gente vê que Paulo nunca tinha estado em Roma então não foi Paulo que fundou a igreja de Roma né então quem quem fundou então não não se sabe não foi Pedro não foi Paulo talvez um outro discípulo que não tenha sido nombrado mas dizem que quem iniciou aquele grupo de cristãos em Roma pode ter sido pessoas que estavam em Jerusalém quando o Pentecoste aconteceu e naquela semana onde o poder do Espírito Santo foi milagrosamente revelado e o Pedro pelo poder do Espírito Santo fez coxo andar e operou milagres e as pessoas que estavam aí presentes porque o Pentecoste era uma data importante vinha gente de muitos lugares para essa data de celebração então dizem que a partir daí as pessoas que estavam aí e que voltaram para suas cidades se reuniram e começaram esses grupos é nessa em Roma por exemplo tenha sido esse grupo de pessoas e a gente sabe que como não haviam templos a princípio as pessoas se reuniam em casas né por exemplo era a família junta aí convidava o sobrinho e vinha dependendo do tamanho da casa o grupo era maior ou menor os empregados e às vezes se a casa era muito grande alguns amigos também eram convidados então na igreja na 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 bíblia a gente vê várias vezes a palavra igreja e vou dizer nenhuma vez não mas assim pouquíssimas vezes se trata de um templo de um prédio de tijolo quando na bíblia se fala de igreja significa o corpo de cristo o grupo de pessoas que que louvam que adoram e que servem a deus então isso é igreja na bíblia em apocalipse a gente vê muitas vezes muitas vezes a palavra igreja jesus vai voltar para levar a igreja jesus não vai levar todo mundo que está dentro daquele prédio de 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 concreto ele vai levar as pessoas que têm o coração preparados que receberam a jesus como seu salvador esses são aqueles que não importa onde a gente estiver nós vamos todos nos encontrar com ele e vamos todos viver para sempre desfrutando da presença de deus é a quem essa epístola aqui eu quero citar aqui por exemplo é em atos 20 depois quando vocês tiverem em tempo em casa eu recomendo que vocês olhem que eu não vou ler todas as referências mas eu recomendo que vocês olhem porque eu acho que isso é faz a estrutura do que a gente está aprendendo fortalecer né quando a gente sabe que não não é o que eu aqui tô falando é o que a bíblia tá dizendo né eu acho que eu acho que a minha palavra não vale nada comparando com a palavra de de deus por isso que eu ponho sempre os endereços aqui pra gente saber exatamente onde é que cada coisa e eu quero que a gente aprenda as meninas que estão fazendo o grupinho da alejandra vão aprender a desmiuçar os versículos e aprender os contextos porque a gente não pode viver ou ler ou estudar a bíblia pegar um versículo e ficar né pensando que por exemplo o povo gosta muito de falar assim todos todos contribui para o bem daqueles que amam a deus né então assim tudo tudo everything é tudo coopera para o bem mas eles esquecem que para o bem de quem não é para o bem de todo mundo é para o bem daqueles que amam a deus para o bem daqueles que são chamados que são dedicados né para o bem daqueles que no meio da adversidade fala deus que a sua vontade seja feita para aqueles que sabem que a vontade de de deus é perfeita e que você não tem medo da vontade de 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 deus na sua vida então você vai saber que deus vai fazer alguma coisa boa através da dificuldade da vida né romanos dezesseis eu vou ler só esse passagem esse passagem dezesseis um diz assim é recomendo a nossa irmã fibra da igreja em que se creia então isso aqui é tanto esse como o vinte e três tá nos dando é referências de lugar e de pessoa então tá dizendo essas pessoas aqui que ele tá falando no no primeiro e no vinte e três são pessoas que moravam em corinto eles eram da igreja de corinto por quê porque foi dito em outros lugares tanto em atos como em outros livros então essas coisas fazem com que se encaixe a a história e a a veracidade da palavra de deus né então essa epístola foi escrita para todos os cristãos que estavam em roma por isso que ela é chamada uma epístola então um grupinho recebeu leu passou para o outro grupinho passou para o outro grupinho então ela foi compartilhada com vários grupos e hoje nós estamos aqui né compartilhando juntos e aprendendo dessa epístola também é uma uma interessante observação sobre as características da carta igreja romana é o fato então isso aqui eu já falei que não tinha o o edifício né que as casas eram as igrejas eram nas casas é de que se trata a carta aos romanos então isso aqui é muito importante porque a gente vai passar não sei se a gente vai conseguir fazer um capítulo por semana ou se a gente vai acelerar ou se vai demorar mas eu acho que é a gente tem que desmiuçar muito livro de romanos porque a gente vai aprender muito desse livro a epístola aos romanos é a mais rica e abrangente declaração de paulo sobre o evangelho essa carta também é a chave para o entendimento acho que eu repeti essa parte aqui então depois a gente corta é a epístola dos romanos abre uma perspectiva para o entendimento da bíblia né ele estabelece as colunas do cristianismo de maneira muito objetiva ele deixa claro que todos nós sem exceção somos pecadores e ele e necessitamos de jesus jesus morreu por nós e somos perdoados pelo sangue de jesus então isso paulo vai dizer várias vezes tem algumas palavras chaves nesse livro de romanos que a gente vai escutar uma e outra vez nós somos justificados pela fé em cristo e recebemos de deus a nova vida e o acesso a um relacionamento abundante sem restrições por meio do espírito santo então essa é o que a gente recebe pela fé quando a gente aceita jesus quando a gente aceita o sacrifício de jesus por nós nos dá aquele acesso à presença de deus é a única coisa o véu do templo foi rasgado de cima a baixo dizendo já não precisa mais de intermediário agora todas as pessoas podem chegar a deus através de jesus ele é o intermediário a estrutura que o livro apresenta é a seguinte a primeira parte o capítulo de 1 a 11 o apóstolo trata do pecado da humanidade então em romanos 3 23 ele fala porque todos pecaram e carecem da glória de de deus o perdão por intermédio de cristo né então que o sangue de jesus cristo nos purifica e nos livra do pecado e a história de israel então isso tudo a gente vai desmiuçar à medida que a gente vai estudando a carta aos romanos cada capítulo vai ser é um tema diferente ou eles muitas vezes vão se misturar mas eu quero que a gente se vocês puderem leem o capítulo antes da 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 do nosso encontro pra vocês tem foi muito mais acho que vocês enriquecem muito mais se vocês já chegam aqui sabendo mais ou menos do que a gente vai falar né e na segunda parte do capítulo 12 ao 16 a gente vê paulo fazendo uma uma exposição das responsabilidades do cristão né às vezes a gente só quer as bênçãos só quer a cura só quer é o milagre só quer as coisas boas né da da fé mas a gente tem responsabilidades né jesus deu pra gente responsabilidades e a gente tem que tomar elas sério né paulo nos mostra que não basta apenas acreditar em jesus e confessá-lo devemos ter um estilo de vida que comprove né não é só falar a gente tem que atuar de acordo com o que a gente fala né a nossa fé fala mais alto nas nossas atitudes do que nas nossas palavras né então a gente precisa mostrar com as nossas ações né o o que é que a gente crê que que jesus fez na minha vida os principais temas da carta são pecado salvação crescimento e soberania de deus e serviço né porque a gente uma vez que a gente começa a crescer na fé aí a gente começa a servir como que eu vou servir não é só fazer caridade eu vou querer levar o evangelho a outras pessoas a coisa mais importante que jesus deixou pros discípulos fazerem foi o que levar o evangelho a toda criatura não foi que ele fosse fazer caridade é importante porque jesus ensinou a amar ao próximo mas o fato dele ter ensinado pra gente o primeiro ordem dele vai e faz discípulos pregar o evangelho a toda criatura né em atos 1 jesus falou em judéia samaria e aos confins da terra se eles não tivessem obedecido eu e você aqui hoje não teríamos recebido essa mensagem né então eles foram obedientes da mesma maneira eu e você temos que obedecer nós temos que levar essa mensagem as pessoas à nossa volta sem vergonha uma dos versículos que eu gosto mais no capítulo 1 de romanos fala isso porque eu não me vergonho do evangelho porque ele é o poder de deus para a salvação de todo aquele que crê então paulo não se envergonhava e nem nós devemos nos envergonhar romanos é um livro de ensinamento profundo e rico nele na carta aos romanos né paulo mostra o problema de todos os homens não há um justo nenhum sequer está escrito lá em no capítulo aqui eu não coloquei romanos toda vez não só para economizar type é pois todos pecaram e carecem da glória de deus o salário do pecado é a morte mas com a continuação dessa o dom gratuito de deus é a vida eterna a morte passou a todos os homens pois todos pecaram mas apesar de ser pesada essa mensagem né morte pecado separação de deus é uma mensagem de esperança esperança não é deprimente não porque porque jesus veio pra nos dar essa esperança o poder de deus ela é o poder de deus para a salvação de todo aquele que crê tá escrito lá em um primeiro um dezesseis na primeira parte né porque ele fala não me vergonho de um evangelho porque é o poder de deus para a salvação de todo aquele que crê os pecadores são justificados gratuitamente para sua graça mas deus prova o seu próprio amor conosco pelo fato de ter cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores eu não preciso ficar boazinha ou é fazer isso ou aquilo para chegar diante de deus não ele me amou ainda quando eu era um lixo quando eu nem pensava nele quando eu não queria nada com deus ele já me amou e mandou o filho dele né e esse amor é eterno é eterno é o dom de deus é gratuito é a vida eterna em cristo jesus nosso senhor a carta aos romanos anima os cristãos os santos né nas suas batalhas diárias com a tentação as provações um dos versículos sobre isso diz assim logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por eles salvos da ira muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida então nós somos reconciliados vocês vão ver várias vezes é no final eu coloquei aqui algumas palavras que nós vamos ter que ficar acostumada com elas porque não não é muito do nosso alfabeto né como propiciação justificação reconciliação então paulo usa muito essas palavras é muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de jesus paulo afirma que todas as três pessoas da divindade lutam para o nosso bem eles eles os três juntos pai filho espírito santo estão aí a nossa disposição o tempo todo olha só em oito vinte e seis vinte e sete ele fala que o mesmo espírito intercede por nós em oito vinte oito trinta e quatro que cristo jesus também intercede por nós e no oito trinta e um fala se deus é por nós quem será contra nós gente a gente vive aqui na terra como se a gente não fosse participante dessa esperança a gente vive aqui com medo acurralado né entregando as preocupações as ansiedades a gente esquece gente que se deus é por nós não existe nada contra nós né jesus mesmo disse que era pra gente ter medo daquele que rouba a alma ter medo de satanás não é ter medo do covid ou de um ladrão que entra na sua casa pra roubar por quê porque isso pode tirar sua vida mas a nossa alma é eterna e é essa que tem que estar fortificada né então o espírito santo jesus e deus estão aí intercedendo por nós estão dispostos a estender a mão e nos acalmar e nos ensinar nos corrigir se a gente deixar né a participação ativa de deus em nossa salvação leva a uma conclusão vitoriosa em todas as coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em romanos 837 a gente vai estudar mais detalhado sobre isso né quando paulo falou isso que que tava envolvido mas eu só quero que a gente entenda um pouquinho né o que que paulo tava querendo transmitir pra igreja de de roma é mesmo tratando de alguns fatos complexos e difíceis às vezes serem compreendidos eh pelos leitores tanto daquela época como a gente hoje né às vezes tem coisa que a gente tem que ler mais de uma vez e buscar o contexto pra gente entender o que paulo tá querendo dizer ele comunica a sua confiança total na soberana na soberania e sabedoria de deus olha só esse versículo 1133 diz assim ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de deus quão insondáveis são os seus juízos quão inescrutáveis são os seus caminhos né então eu acho às vezes é o vocês que leem a bíblia na no ipad ou na no telefone é clica nas diferentes tradições porque quando você lê ou escuta só na linguagem de hoje eu acho que perde um pouco da 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 riqueza do vocabulário sabe ele tenta colocar muito na numa linguagem fácil de entender e eu acho que perde um pouquinho por exemplo isso aqui ó ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de deus quão insondáveis são os seus juízos quão inescrutáveis são os seus caminhos né quando a gente começa a ter conhecimento dessa grandeza dessa soberania do nosso deus esse é o deus que nós servimos nós temos que andar como filhos do rei não como medrosos escondendo de tudo vamos em enfrentar a vida vitoriosos porque a vitória é nossa né embora essa carta abrange uma grande variedade de temas podemos dizer que um tema está sempre presente na na mente do apóstolo paulo na construção dessa epístola é a justificação pela graça mediante a fé nós vamos ver ele dizer várias várias vezes que nós somos justificados pela fé é um presente é de graça e a graça de deus que nos foi entregue por amor né como joão três dezesseis diz porque deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então a salvação nós somos justificados pela fé é um presente de deus certamente este é o tema central do livro de romanos agora essas são as palavras que eu falei que a gente vai ver várias vezes nós vamos definir um pouquinho olhando dicionário para a gente poder porque engraçado que crescendo né na no no evangelho na igreja escutando pastores todo domingo e na escola dominical a gente escuta tanto essas palavras que eu sabia ou sei onde ela se aplica mas às vezes eu não conseguia botar uma definição né então eu procurei uma definir a definição no dicionário e eu quero que a gente esteja bem familiarizado com essas palavras então uma das palavras que nós vamos ouvir muito é a salvação né romanos um dezesseis romanos dez onze então salvação é uma experiência pessoal é uma transformação é o novo nascimento né aquele que jesus falou pro jovem se ele não nascesse de novo ele não entraria no reino de deus aí ele foi mas como que eu vou nascer de novo vou entrar na barriga da minha mãe né hoje né depois que jesus morreu ressuscitou a gente entende o que que é aquele novo nascimento naquela época jesus sabia mas as pessoas que andavam com jesus ainda não sabia mas depois que ele morreu e ressuscitou agora a gente sabe o que que é o novo nascimento novo nascimento é a gente nascer de novo ter uma vida transformada então essa é a salvação quando a gente nasce de novo a gente recebe a salvação salvação não é algo a ser conquistado jesus já conquistou por nós na cruz quando ele derramou seu sangue ele já conquistou isso por nós então eu não posso o pastor meu domingo é ele deu um exemplo que eu achei super interessante é ele falou assim se você é o seu barco né você tá no barquinho naufraga no meio do oceano é se você não sabe nadar você vai afundar de todo jeito se você sabe nadar mais ou menos provavelmente você vai morrer também você vai afundar e se você é um nadador de primeira olímpico você vai morrer também porque porque se você tá no meio do oceano não tem como você chegar vivo né numa praia né então o que que ele tava querendo dizer tanto a pessoa que tem toda capacidade faz todos os esforços como a que não fez nada recebem a graça e a salvação de deus do mesmo jeito porque pra essa pessoa ser salva o que que tinha que acontecer alguém tinha que chegar ali no meio do oceano e salvá-la e tirar ela de dentro e o mesmo acontece na na vida espiritual não é o meu esforço não é eu bater perna e tentar nadar não é eu agarrar na mão do salvador é isso que me salva eu agarrar na mão dele dizer deus aqui eu estou aqui né outra palavra é a justificação a justificação em romanos três vinte e quatro vinte e oito e trinta e romanos cinco é uma troca né o precioso sangue de jesus pelo meu pecado eu sou justificada pelo sangue de jesus derramado na cruz jesus me justificou diante de deus meus esforços e boas intenções não são capazes de me justificar mas apenas o sangue de jesus propiciação romanos três vinte e cinco jesus tomou o lugar da minha e da sua culpa ele tomou a nossa dívida ele nos exonerou dessa dívida para com deus por quê porque o salário do pecado era morte nós tínhamos muito recebemos esse salário desde a época de adão a gente carrega esse esse cheque quando jesus morreu ele pronto pagou tomou essa culpa nossa e nos colocou diante de deus completamente purificados né completamente limpos eu tava fazendo depois eu conto essa história é santificação romano seis vinte e dois uma vez que recebemos esse presente de deus a salvação mediante a fé em jesus devemos crescer no conhecimento das escrituras para aprendermos como agradar a deus e produzir frutos agradáveis aí frutos dignos dele o livro de romanos vai enriquecer a nossa fé e o conhecimento do evangelho que entremos nessa nova jornada do livro de romanos com coração e mente abertos para recebermos o que deus quer nos ensinar através das poderosas palavras de paulo a igreja de roma e a nós porque hoje nós estamos aqui aprendendo e estudando desse livro né então que a gente possa aprender e crescer na fé essa esse era o propósito de paulo paulo fala que a gente quando era pequeno é a gente precisava de leite né o neném sempre toma aquele leitinho né mas depois quando a gente cresce e amadurece a gente precisa de carne né então a gente agora vai começar a entrar na carne a gente vai ter que mastigar um pouquinho não é só tomar assim facinho né a gente vai ter que mastigar a a palavra de de deus porque a gente precisa do almoço do jantar todo dia mas a gente esquece de alimentar a alma né então nós vamos alimentar bem a nossa alma daqui pra frente no no livro de romanos nos vai enriquecer muito a gente vai sair daqui ó cristãos mais maduros e mais fortes né então que deus abençoe a nossa nossa jornada no livro de romanos que a gente possa agradecer a deus pelo por paulo né pela por ele ter sido tão é receptivo ao chamado de deus né apesar de tudo que ele passou ele foi atendeu ao chamado e hoje nós estamos aqui estudando a palavra de deus desmiuçada por paulo e deus nos abençoe e